Quando Cristo aqui viveu, entre nós andou Ele conquistou nosso amor Mesmo sendo um bebê, sem saber falar Trouxe a todo mundo sua paz Passos, vejo os passos Eu sei que as marcas destes pés Esperança nos dará Passos, vejo os passos Iluminando o nosso caminhar Dia a dia estes passos Seguirei Entre nós cresceu Foi um jovem fiel Obedecendo os planos de seu Pai Ponto a trabalhar Curando com suas mãos Se entregou pra todos libertar Eu também o seguirei Onde quer que for E nas marcas destes pés Vamos ao mar Passos, vejo os passos Eu sei que as marcas destes pés Esperança nos dará Esperança nos dará Passos, vejo os passos Iluminando o nosso caminhar Dia a dia estes passos Seguirei Dia a dia estes passos Seguirei A CIDADE NO BRASIL